Juiz apita, todo mundo na boca do gol, Marcos levantou, fechado, larga a bola pro gol! Do Fluminense! Henrique! Zagueirão aparece, o toque de cabeça passa pelo goleiro, balança a rede do Simão no primeiro minuto de jogo! Henrique, de cabeça, cruzamento da esquerda no escanteio, Henrique sobe, golpeia pro fundo da rede! Abre o placar do jogo aqui numa estátua do Corinthians aqui na Arena do Simão! Henrique, camisa 33, é bola na rede! Fluminense! Bola recebe na grande área, olhou na grande área, cruzou, fechado, jogo pro gol! Do Corinthians! Sabe quem faz e chacoalha a Arena! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Sabe quem aproveita o cruzamento do Cleiso lá no alto, dá um toquinho de cabeça e balança a rede do Fluminense! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Sabe quem faz aqui na Arena! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Jô! Jô, o filho de Itaquera! Arrancada no timão pela ponta, escanta a bola pra Cleiso, procurou o time na grande área! Um cruzamento, tá lá o Jô! Combridão, altão, artilheiro! Matador, artilheiro! Jô, toque de cabeça, a bola passa pelo Cavalhane, balança a rede do Fluminense! Jô, Jô, o filho de Itaquera, cabeça 7, bola na rede! Com 20 anos! Bola na rede, gol do timão, 50 segundos de jogo! Atenção, lá vem o Cônicas, domina a atenção, Cleiso levantou pro gol da trave! Voltou pra Jô! Pro gol! Do Corinthians, do timão! Do timão! Sabe quem faz de novo aqui na Arena! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Fala pra mim, sabe quem faz aqui na Arena! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Três minutos do segundo tempo de jogo, o Timão vira o jogo! Incendeia a Arena! Jô! Jô! Centro avante, fazedor de gols! Que ano no Corinthians! Que jornada do Jô! Vejo o Jô caminhando aqui na beirada do campo agora! Recebeu o abraço de todo mundo, o carinho de todo time! Agora o Romero vem lá, cumprimenta o Jô! E a fiel delira com a virada do Corinthians! Começo no segundo tempo, Jô! Começo no segundo tempo, Jô marcou primeiro e agora, Jô de novo! Aproveitou o cruzamento que veio com a direita, Cleiso meteu na grandeira, bateu na trave! No rebote, quem tava lá, sabe quem tava lá pra de cabeça escorar pra rede! Eu sou o Jô, filho de Itaquera! Jô, o filho de Itaquera! Impressionado pelo Reginaldo, balança o corpo! Finta fácil, levou na área, voltou pra Jackson, procurou na grande área, bateu! Pro gol! Pro gol! Do Corinthians! Do Timão! Do campeão! Jadson! Gool! Golaço! Jadson! Golaço do Timão! Do campeão! Arrancada pela direita, mas ela caiu no pé do Jadson! Que categoria! Olha o gol, virtudo! Bate forte, bate forte, rasteiro pro fundo do gol, passa pelo Cavalieri, balança a rede do Fluminense! Jadson! Jadson, camisa 3, bola na rede! Corinthians! Bola na rede! Jadson! Jadson! Gool! Do Timão! Do campeão! Eta campeão o Corinthians! Por isso essa festa, por isso essa alegria, por isso essa explosão aqui na arena! Puxa a arena! Arena puxa! O Corinthians! Eta campeão brasileiro! 40 minutos, segundo tempo de jogo! Jogadores ainda comemoram! Uma fumaça invade o campo! Tem sinalizador aqui na arena! Jogo tá parado! E a fiel aproveita pra gritar! É campeão! É campeão! Jadson! Golaço do Timão! Dois do Jô! Um do Jadson! Corinthians! Campeão 90, 98, 99, 2005!